Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dia de chuva, frio, chuvarada, viu? Acabei de limpar tudo agora, vou mostrar pra vocês, mas as plantas ficam tão bonitas, né, quando chove assim? E vou mostrar o que a chuva faz também, ela une os seres, peraí. Bela, pra variar na chuva, não tem como. Olha a chuvarada, acho que vai chover dois dias seguidos, vem pra cá, vem Bela, sai da chuva. Olha como tá bonita as cores, o amarelo do camarão, a hortência, a primavera, o cróton, nossa tá chovendo até aqui, chuvinha de vento. O cróton tá todo florido, olha que linda que é a flor do cróton. Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês, tá escura aqui dentro, deixa eu ligar. Ó, a chuva une os seres. As duas irmãs dividindo o mesmo colchão, isso é raro. Que é essa gordinha, que bate naquela coitada, que é muito boazinha. Né, Olívia? E a gordinha aqui, vê se ela é boba. Onde ela tá? Não é fraca não. Aí, uniu mais dois irmãos aqui. Porque o senhor Bartô, bate na irmã dele. Olha só. E quem tá aqui? Bela, toda molhada. Ele bate na irmã dele. Olha assim, bonitinho os dois juntos. Deixa eu mostrar alguém aqui, pra variar, né? Tá toda molhada. Tá fazendo o que lá fora? Você fica aqui dentro agora. Então, a chuva faz essas coisas. Gente, eu gosto de terminar de fazer o... Meu serviço aqui. E sempre eu faço algum esporte. Movimento meu coluna de alguma forma, né? Ou eu vou caminhar. Ou eu saio de Ferrari, né? De bicicleta. Mas eu tenho que fazer um esporte sempre de manhã. Eu tenho que gastar esse... Excesso de energia pro meu dia. Até aumentar meu foco. Melhorar minhas dores. Porque quando eu termino aqui, minha coluna tá bem dolorida, né? E eu quero... Eu tenho essa necessidade de esquentar o meu corpo. De fazer esse movimento. Porque eu sou muito do movimento, né? Aí eu estava chovendo. Eu estou suando, tá, gente? Tá chovendo e minha esteira quebrou. Né? E não tem... Sei lá. O cara não vem consertar. Já não tem PT nessa esteira aí. Então... Eu... O que que eu faço? Aqui na minha sala mesmo. Eu até tentei assistir uns vídeos. Tem no YouTube, né? De cardio. Eu gosto muito de cardio, né? Coisa lenta comigo não é. Eu gosto do cardio. De acelerar. De suar. Então... Mas aí... Eu... Sei lá. Eu tenho uns movimentos que eu não consigo fazer, né? Que eu sou meio desconexa corporalmente, né? Então tem umas coisas que eu não consigo fazer. Falei... Ah, né? Essa aqui tá me irritando. Eu mesma faço... Em casa, né? Aí eu comecei a fazer polichinelo. Põe umas músicas aí. Polichinelo. Pique no lugar. Fiquei correndo no lugar. Assim, eu sei que fiquei uma hora nessa. Pulando, correndo. É... Agachando, levantando, correndo. Fiz também um surias. Que é... Aquela sequência do surya namaskar, né? Do yoga. Mas rápido. Não lento. Bem rápido. Pra ter esse... Principalmente esse negócio da força, né? Eu gosto muito mesmo de movimentar as pernas. Eu tenho mais dificuldade com os braços. Por isso que nos braços eu sou mais... Não tenho tanta força nos braços. Porque eu não gosto... Eu gosto do cardio, né? Do movimento de andar, de correr. E aí eu fiz. Nossa, deu uma hora. E tava tão gostoso. Tô suando. Foi tão bom. Porque assim, as dores que você tem quando você se movimenta. O corpo. Você libera endorfina, que é um analgésico do corpo natural, né? Então melhora. Você sabe que se você tá assim um dia... Assim, né? Que chovendo, você fica meio com bode. Fica meio assim, né? Dá um up na teu mão em tudo, em tudo, gente. Então assim, o movimento... Pra mim, eu não consigo. Todos os dias eu tenho que me movimentar de alguma forma. Se eu não conseguir por algum motivo... Pode ter certeza que aquele dia vai ser o dia que eu vou ter mais dores. Que eu vou ficar assim mais pra... Sabe assim? Sem energia. A gente acha que a gente vai gastando energia? A gente vai ter menos energia. Ao contrário. Quando você gasta energia... Eu acho que teu corpo movimenta e você gera mais energia. Teu sangue circula, né? Tudo funciona melhor. E uma outra coisa que eu tenho feito... Já... Tem umas três semanas, mais ou menos. Eu gosto de acordar às cinco da manhã. Só que agora, nesses dias de frio, tudo tá muito escuro ainda, né? Se bem que eu tô acordando naturalmente, assim, com cinco e meia... Eu fico assim na cama porque tá frio. Eu não quero pegar essa friagem de manhã porque eu já saio. Os cachorros já querem comer e tal. Eu já saio com eles lá pra fora. É... Eu fico dando uma enrolada. Quando é quase seis horas, eu tenho feito uma meditação. Eu, se eu for fazer durante o dia, eu não consigo. Porque minha cabeça já começa a acelerar. Já começo a querer ver a celular, responder pessoas. Eu começo a ter que fazer coisas, né? E aí, quando de manhã ainda o celular tá quieto, tá todo mundo dormindo. É a hora que eu consigo me dedicar mais pra... Nossa, minha cabeça tá doente. Fica pra assim... Pra fazer a meditação. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu começo várias vezes. Quando eu vou ver, eu paro. Eu tenho feito guiada. Porque se eu colocar só uma música, é capaz de eu dormir. E... Não sei. Acho que a minha mente não... Vai pra um... Sei lá. Começa... Não sei. De devagar por aí. A guiada é legal porque ela te faz. Eu gosto das meditações do Dr. Joe Dispenza. Ele... As meditações guiadas dele até... O trabalho dele é bem legal. Sobre energia e tudo. Ele tem um grupo lá nos Estados Unidos. Depois vão pesquisar. Vou colocar o nome dele aqui embaixo. Quem tiver interesse no trabalho dele. Ele faz um trabalho bem sério e bem legal. Então, eu tô fazendo isso. Aí chega a noite. Gente, dá nove horas da noite. Como eu não paro o dia inteiro, eu tô morrendo de sono. Morrendo de sono. Às vezes eu durmo aqui no sofá com a corda, assim. Deixa eu ir pra cama. Mas, é... É uma... O meu corpo, o meu metabolismo se habitua muito bem a esse ritmo de acordar mais cedo. Eu nem sempre fui assim, viu? Eu gostava de acordar tipo oito horas. Mas, ultimamente, eu tento... Fazendo essa... É porque também eu trabalhava à noite, né? Aí também não dá. Eu tenho que dormir. E eu tenho que dormir pelo menos sete horas por noite. Pelo menos. Mas, geralmente, eu durmo oito, porque... Meu corpo precisa... E é naturalmente o acordo. Não é uma coisa assim... E eu acho que também... Às vezes eu tenho esse sono porque eu gasto muita energia durante o dia. Dia que eu não gasto muita energia, meu sono vai ser mais prejudicado. Eu não consigo dormir tão bem. Essa é uma questão também, né? Às vezes as pessoas têm insônia. Eu não sou nada pra estar falando aqui, tá? Eu tô falando do meu... Da minha análise do meu corpo, né? Quando a gente gasta mais energia física, né? Mental também, a gente... Mas, assim... Energia física você gasta... Eu acho que você libera mais hormônios no teu corpo, né? E você consegue dormir melhor. Porque você tá cansada, né? Teu corpo tá cansado. E ele acaba... Eu durmo aqui... Gente, é uma coisa assim que eu nem percebo. Às vezes eu durmo com o celular sentado na mão. Às vezes eu tô respondendo... Eu durmo mesmo. Profundo. E... É meu corpo que precisa descansar. Mas sempre vem assim, viu? De dormir. Nossa, se você quer tirar meu humor, é me deixar assim dormir. Eu tenho que dormir. Bom, eu vou tomar banho agora. Tá toda suada. Aí eu vou... Vou lá pra cozinha. É, vou lá pra cozinha fazer alguma coisa. E a gente vai se falando aí nesse dia chuvoso. Até aí tomei banho. Esse aqui é o cabelo com secador. Porque... Vocês estão escutando a chuva? Tá chovendo forte. Tá esfriando, viu? Daqui a pouco eu vou colocar um casaco. É que eu não consigo ficar na cozinha. Quanto eu dou hora eu tô mexendo com água? Um casaco. Adivinha o que eu tô fazendo? Vocês adivinharem. É difícil de adivinhar, hein? Porque você sabe que eu tenho... A minha culinária é bem ampla e eu tô sempre imitando coisas novas. Vivinha. Biscoito e polvilho. Esse mesmo. Ai, quando me dá uma fome à tarde, aí eu como. Porque eu tenho que comer coisa crocante. Meu dente de abóbora. Eu comecei a falar com vocês. Já comendo abóbora. Fiz uma abóbora com... Couve. Eu já tenho a pele meio alaranjada, né? E eu como muita coisa indo pro laranja, pro vermelho. Cúrcuma também, né? É... Eu amo abóbora. Eu amo essa abóbora cabutiã. Aí, tô fazendo aqui. Pra variar, né? A mesma coisa. Meu bolo é sempre igual também. Aquele bolo de banana natureba lá. Às vezes eu mudo alguma coisa que tem dentro, mas... Tá sempre a mesma coisa. Deixa eu enrolar ele. Chegar agora... Tô com a campainha. Deixa eu achar, peraí, a minha coisa. Tô com a campainha. E chegaram aqueles óleos. A água baleeira que eu falei, né? O óleo essencial. Eu também lembro de pedir mais algumas coisas lá. Agora eu nem lembro o que eu comprei. Vou ver lá. Eu vou abrir e mostrar pra vocês. E... Eu vou abrir e mostrar pra vocês. Enquanto isso eu tô fazendo aqui, ó. Biscoito. Acho que não coloquei água. Deixa eu esquentar um pouco de água. Olha a chuva aqui, tá? Vai esfriar. Quando começa assim, gente... É porque vai esfriar. Aí eu tô numa aí... A gente tem que parar de comer açúcar. Na noite, principalmente. De dia eu não tenho vontade de comer açúcar, não. Mas à noite, antes de dormir... Eu tenho uma vontade de comer açúcar. Vocês também são assim? De dia eu não sinto vontade. Nem daquele líquido preto lá zero. Porque eu tenho que tomar um pouco à noite. E... E o açúcar. Tomar alguma coisa doce, chocolate, alguma coisa assim, né? E eu tô querendo deixar de... Substituir por outras coisas. Não é se eu consigo, né? Mas não virar... Diminuir. Porque todo dia tem que comer um doce. E aí, todo dia comer um doce à noite não é bom, né? E... Aí eu comprei umas tâmaras também. Eu quero fazer... Tem um docinho... É um doce, né? É como se fosse um... Não é uma barrinha de cereal. Porque não tem aquele monte de coisa pra rede de cereal. Mas é feito com tâmara. Que é bem gostoso. Ah, né? Que a tâmara é cara. Sim, a tâmara não é baratinha. Só que quando você toma barra de chocolate... E o chocolate... Você vai comer barra... E o problema é assim, né? Eu não consigo comer só um quadradinho aqui. Não me mata a vontade. Eu não consigo mais. Né? Agora, a tâmara... Esse quadradinho... Ele é pesado porque ele vai algumas nozes. Ele vai alguma coisa assim que te nutre mais. Aí você... Mais rápido perde a vontade de comer doce. Eu vou procurar nos meus cadernos aí a receita dela. E eu vou fazer. Eu vou ver se eu faço nesse vídeo mesmo. Não sei se eu tenho todos os ingredientes. Se não me engano, e a chia? Chia eu não tenho. Se for assim dispensável a chia, eu não vou conseguir fazer. Se não me engano, e a chia é hidratada. Caramba, a chuva tá aqui, tá, viu? Tá todo mundo empolcado aqui dentro. Bichos todos. O veterinário ainda não entrou em contato comigo, mas com essa chuva, eu acho que ela não vem, não. Com essa chuva ela não vai vir, que é ruim. Então, vai ser por causa da chuva. Assim, o pacotinho tá melhor. Ainda tá mais... Ela tá quietinha, tudo, mas... Ela tá comendo bem. Aí eu vi que ela parou de espirrar. Assim, Maia, assim, não tá espirrando tanto como tava espirrando antes. Mas fica mais quietinha, né? E também, pra essa chuva, né? Tá todo mundo quieto. Não é só ela que tá quieta, né? Então... Vou ver se eu entro em contato com ela, chamo no WhatsApp, vê se... Né? Às vezes, ela esqueceu de repente, não sei, né? Aí eu... Eu vejo. Ih, esse dia dá uma preguiça, né? Ah, mas a melhor coisa que eu fiz foi dar umas corridas aí, mesmo que uns piques no lugar. Porque... Até dá mais ânimo. Vocês também ficam desanimadas, assim, com esse dia, assim? Dá uma vontade de ficar embaixo das cobertas sem fazer nada, né? Dá bem vontade de fazer isso. Fica igual os gatos, do jeito que eles estão. Vou enrolar aqui os... Biscoitos. Tem um monte de gente fazendo. E me manda a foto. Diz que tá gostando. Então, antes eu colocava bastante, mas era polvilho. Ultimamente, até comprei, por engano, a linhaça... Farinha de linhaça. Eu não tava sem óculos, eu achei que era semente. Olha como eu tô sério. Eu achei que era semente e não li que era a farinha. E, no fim, o engano foi bom. Porque eu tô colocando farinha de linhaça também nesse biscoito. Ele tá ficando bem integral. Como eu coloco o gergelim, eu tô colocando o psílio. E o psílio também é uma farinha, né? Tá em modo de farinha que eu compro. E o gergelim. Então, ele tá ficando mais integral. E, com isso, eu coloco menos polvilho. Polvilho é mandioca, né? Mas, não sei se ele tem tanta fibra como essas farinha de linhaça, psílio. O psílio é riquíssimo, hein, filha? Se tiver problema de intestino, gente, olha, eu tinha um problema gravíssimo. Eu falei pra vocês, mas era de tomar remédio, assim, há muitos anos. Segui. Nunca mais precisei. Desde que eu como o psílio. A cúrcuma, eu acho que também, ela desinflama o intestino. Eu como muita abóbora, abóbora pra mim. Laranja todo dia de manhã com o bagaço, porque é o bagaço que vai fazer o intestino funcionar. Mamão, os grãos, né, em geral, porque os grãos, eles formam, tem fibra, né? Feijão, grão de bico, tudo isso. Essas alterações que eu fiz, do problema que eu tinha, nossa, era assim, eu não precisar mais tomar remédio, que é horrível, né, você tem que tomar remédio, não fez bem. São coisas difíceis, né, de você introduzir na sua alimentação e te dão esse ganho todo, né? Tem o psílio, você pode colocar, se você gostar de tomar uma granola com frutas, você coloca uma colher ali, toma um pouco. Você vai introduzindo da forma que você quiser. Eu coloco nesse biscoito, eu também coloco no bolo, que eu faço, integral. Eu não sou muito do leite, da granola com iogurte, eu faço mal com o iogurte. Não sei porquê, mas o iogurte não me faz bem, nunca me fez muito bem, até o leite e o iogurte. Então, piorou, me dá uma azia. Então, eu não como muito, eu não sou muito de ficar comendo assim. Se eu for comer a granola, que eu faço a minha própria, eu como pura, pura, sem nenhum líquido. E é bem gostoso. Outra coisa que eu estou fazendo, que eu acho que chegou um ingrediente aqui, que é da receita original e que faz uma diferença nessa receita, que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou compartilhar com vocês, é o cardamomo golden milk. Eu tenho tomado esses dias à noite, antes de dormir. Gente, aquele quentinho no estômago, sabe? Um chá, de álbum quente antes de você dormir, te relaxa tanto. E esse golden milk, ele tem, diferente do chá, o que também tem as propriedades, depende da água que você colocar, ele tem um monte de outras especiarias, que nessa época de inverno nossa, aquecem o nosso corpo de uma forma diferente. Eu vou abrir, que chegou agora, deixa eu mostrar para vocês. Chegou agora aqui. Esse aqui deve ser o cardamomo. Aqui tem os óleos, que eu comprei óleo essencial, né? Da erva baleeira. E também um óleo. Eu vou abrir, vou mostrar. Eu sei que tem mais um óleo, que é para fazer aquele blend. Eu acho que foi o óleo de babosa, ou o óleo de calê. Algum óleo, assim, para fazer o blend. Deixa eu abrir a caixa, e aí eu volto e mostro. Bom, gente, abri a caixa lá. O que eu que esperava mesmo, que era o óleo essencial de água baleeira, não chegou ainda, mas tudo bem. Eu vou mostrar o que eu comprei, e vou, na sequência, dar o receita do Golden Milk, tá? Como eu comprei muitos produtos naturais, assim, óleos e manteigas e tal, vieram mais ou menos da mesma loja que essa daqui. Eu comprei aqui no Mercado Livre, mas achei super bonitinha. Nossa, tem um cheiro tão gostoso. Veio essa colherinha aqui de madeira. A loja lá chama... É qualquer cosméticos. É muito bonitinho, né? O que que veio separado, se não foi na mesma loja, foi o cardamomo, que eu nem comprei aqui. Comprei. Uma manteiga de manga. É super... É a gordura, realmente, da manga. É pura gordura da manga. Eu já tinha comprado outras vezes. Ela é boa pra você fazer base de cosméticos, hidratantes e tudo. Eu uso ela pura. Às vezes, eu pego um pouco dela e misturo com algum óleo essencial. No caso, eu vou colocar erva baleeira também, porque como vai servir de hidratante e também... Tem uma função, né? Você pode pôr óleo essencial de lavanda, o que você quiser. Ela tem um cheiro super gostoso. Ela tem um cheirinho de manga. Então, assim, se você for pra colocar cheiro, eu acho que não é interessante. É muito gostoso. E ela é muito hidratante. Tanto que eu fui pesquisar sobre ela. Ela é um emoliente natural. Ela tem uma alta capacidade oxidativa, cicatrizante e regenerativa. Ela é ótima pra tratar rugas. Por ela ter tudo isso que eu falei e ser bem remoliente, né? Ela ser bem gordurosa, na verdade. Então, eu comprei... Eu já tinha comprado uma vez que eu fui em São Paulo numa loja desses produtos. É 100% manteiga de manga, tá? São produtos 100% naturais. Um outro óleo que eu comprei... Mas esse aqui foi pra fazer o blade que eu mostrei pra vocês, né? Que eu tô esperando a erva baleeira. Até dei uns vídeos pra trás a receita. Que vai... Agora eu não lembro a proporção. Eu anotei que a linda Mari passou pra gente, né? Pra dores das costas, artrite, não sei o quê. E eu comprei o óleo de calêndula. Porque como eu até comprei o óleo de eugelinho. Na receita lá, tem o óleo de eugelinho. Ele é muito utilizado na Ayurveda pra fazer a bianga, que eles chamam. Aquelas massagens, né? Eu comprei também. E era a mistura do óleo de abacate com o óleo de eugelinho. Eu... O óleo de abacate eu não comprei. Eu acho ele muito denso. Esse óleo de calêndulo, ele é muito utilizado também em criança. Em bebê, pra assadura, essas coisas. Porque ele é um óleo mais levinho, né? Ele é muito bom pra cicatrização. Ele é antisséptico. Por isso que é muito utilizado também pra criança. E pra assadura. Ele é um óleo mais leve, esse de calêndulo. Vai ver o cheiro dele, que eu gosto de cheirar tudo, né? É, não tem muito cheiro. O óleo de abacate, eu acho que ele é muito viscoso, assim, sabe? Ele tem um cheiro mais forte. Esse aqui é um óleo que não vai ficar aquele cheiro. Como vai colocar óleos essenciais, né? Eu queria até por isso também, pra não ter muita misturada de cheiro. Por um acaso, eu encontrei uma coisa que eu estava procurando há muito tempo. Que é o óleo Sacha Inca Peruana. Que é esse aqui, ó. O que é isso aqui? Ele é considerado a cura das peles maduras. Por quê? Porque ele tem uma concentração... Inclusive, você pode ingerir ele também. Ele é o óleo que tem a maior concentração de ômegas, de gorduras boas pra nossa saúde. Riquíssimo em vitamina E. Aí eu fui pesquisar, né? Eu já tinha visto falar sobre ele, mas pra falar pra vocês, eu fui dar uma olhada. Ele é hidratante. É muito bom pra pele madura, por ele ser extremamente hidratante. E o que que ele faz? Ele aumenta a elasticidade da pele. Quem tá grávida também, que precisa pra estria, sabe? Essas coisas. Ou tá num processo de emagrecimento muito grande. Às vezes, se for bariátrica, vai perder muito peso. Esse óleo aqui, ele é... Dizem que ele é o melhor. E ele aumenta muito a elasticidade. E você pode ingerir ele também. Aí, quanto é ingerir, eu não sei a quantidade. Se vocês dão uma pesquisada, ele reduz colesterol. Ele ajuda na formação do tecido nervoso. Porque como ele tem muito ômega, é a mesma ideia do ômega que eu tomo, né? Ele trabalha muito no cérebro e nos tecidos nervosos. E ele regula também a pressão arterial. Mas eu comprei ele pra passar na pele. Então, eu vou... Eu tô... Eu sou assim, né? De uma época que eu tava bem assim, com essa pegada natural. Até quando eu comecei o canal, tinha várias receitas. Eu acabei indo de novo pros cosméticos formulados. Mas, falei, será que é coisa da minha cabeça? Talvez faça uma diferença. E vocês viram que eu comprei aquele da Bexigue. Não sei qual é a diferença que ele faz. Aí, eu vou... Eu prefiro ir pro natural sempre. Já que talvez a resposta seja a mesma, não usei esse aqui. Eu vou compartilhar com vocês. O que eu tô achando, tá? Mas aí, quando eu uso alguma coisa, eu vou usar só ele. Eu vou abrir mão dos outros. E vou compartilhando com vocês. Eu gosto muito de olhos. A minha pele, apesar dela não ser seca, ela é normal, minha pele. Ela absorve muito bem os olhos. Eu não sei a densidade desse. Mas eu já tava... Eu já tinha escutado falar dele há algum tempo. E aí, você pôr no caso do esquecimento. E eu nunca mais... Não lembrei mais. Cheirinho de planta. Na verdade, é uma... Tipo de uma... Uma oleaginosa. Essa... 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 Sacha Inca aí. Saca? Sacha Inca peruana. Eu vou escrever tudo aqui embaixo, tá? Pra quem quiser... Tiver interesse. Cheiro de óleo. Não tem cheiro de nada assim... De diferente, que eu... Não é um cheiro forte também, que vai interferir. Porque eu também não gosto daqueles óleos, igual eu tava falando do óleo de abacate. Eu acho que aí tem um cheiro um pouco enjoado, né? E você pode passar também no cabelo. Todos esses óleos você pode passar no teu cabelo. Vou falando com vocês, vou mostrando a absorção dele. Então foi isso. Eu queria fazer o blend da... Ai, deixa eu desligar o fogo, tá aí. Eu sempre esqueço as caras de cor louca. É... Isso porque eu tô aqui do lado. Imagina quando eu vou pra longe. Só quando o cheiro... Fica um cheiro de queimado. Eu queria ter feito o blend hoje, mas depende da erva baleira, né? Hoje até tomei... Como a farmacêutica lá daquela loja de produtos naturais que eu fui ontem... Vinte gotas e meio copo de água de manhã. Tô com dor, né? Mas também fiz exercícios. Não é todo dia que eu tenho dor. Vamos ver. Ela falou também que demora pra você... Pra te fazer um efeito, pelo menos dois meses, né? Tudo que é remédio natural, ele demora mais pra fazer um efeito, né? Mas diferente de você tomar um remédio analgésico de farmácia e... Vai te tirar a dor na hora. E deixa eu colocar aqui o cardamomo nessa... Nesse potinho aqui, gosto... Não gosto das coisas do plástico. E aí eu vou compartilhar com vocês a receita do Golden Milk. O Golden Milk é muito utilizado na medicina ayurvédica. Não só isso. Tem outros países, assim... Estão com esse costume... Eles pegaram um pouco essa... Esse costume, né? Que vem muito da Índia. De especiarias, né? A Índia, eles colocam muita especiaria. Eles temperam muita comida. Eles... É o país das especiarias, né? E elas têm muitas propriedades. Eu separei... Eu vou falando a receita e vou falando de cada propriedade de cada... Erba, não é? Erba, sei lá. Cada... Cada... Desse ingrediente. É o que eu vou colocar, tá bom? Deixa eu tirar a primeira parte cosmética daqui. Vocês viram que eu tô indo pra natureba de novo, né? Onde eu quero sair e vou. Saio e vou. Tô querendo parar de comer açúcar. Vamos ver se eu consigo. Aí... Não hoje, porque vai ficar muita receita hoje. Porque eu acho que... Ah, nem vi. Esqueci de pegar a receita do docinho que eu falei pra vocês, né? Eu coloco amanhã. Se não me engano, mas chia. E se tipo, for chia, eu não vou poder... Fazer, porque eu não tenho aqui. Enfim, tá chovendo, hoje eu não vou sair, não. Eu tenho outras coisas. Né? Vamos pro Golden Milk? É... O que que vai? Você pega uma... Eu vou pegar os ingredientes e colocar aqui pra ficar um pouco mais desconforto. Pera aí. Gente, o que que vai? 400 ml de leite. Qualquer leite, tá? Eu vou colocar o leite vegetal, porque... Tem que dar uma chacoalhada pra mim. Porque estou querendo também parar com o leite de vaca. Então, 400 ml de leite vegetal. Aqui, vai. Tem que... Mais um pouco. Mas pode ser o leite normal. Pode ser o leite, tá? Leite de coco, leite de... Esse aqui é de amêndoa. Leite de coco, leite de soja. Qualquer leite que você quiser, você pode usar. Vou pegar minha cola aqui, que senão eu vou esquecer. Vai o quê? Uma colher de chá. De todos esses temperos que eu estou colocando. Então, é uma colher de chá de cúrcuma. A cúrcuma é... Todo mundo já está super falado, né? Que é anti-inflamatório. Principalmente anti-inflamatória, né? A cúrcuma tem esse efeito, então, anti-inflamatório. O cardamomo. O cardamomo foi o que eu não encontrei aqui. É uma sementezinha, assim, verde. E ela é muito utilizada no chá, nesse daqui. E ela tem uma propriedade muito boa pra quem tem problema respiratório. Principalmente asma. Eles fazem muito chá de cardamomo. Mas daí pega aquela sementinha redondinha e faz o chá com ele, né? E ele também... Ela também aquece pés e mãos frios. Ele é muito bom pra tosse. Então, ele trabalha muito a parte respiratória. E aquece, né? O corpo. Também uma colher de chá de cardamomo. O cravo. Uma colher de chá também. Ele é antibacteriano. Antifúngico. Ele cura as infecções de pulmão. E protege também o pulmão. Então, é outra que também vai pra parte respiratória. Né? A canela. Ela ajuda em doenças cardiovasculares. Câncer e diabetes. Ela diminui a taxa glicêmica e é anti-inflamatória também. A noz moscada. A noz moscada, ela melhora o humor. Ela controla o açúcar no sangue. Antioxidante e anti-inflamatória. Também uma colher de... Tudo é uma colher de sopa, tá? A pimenta. Sempre que a gente for comer cúrcuma, é bom você colocar um pouco de pimenta do reino. Porque a pimenta do reino, ela auxilia na digestão e na absorção dos nutrientes. Então, quando você coloca a pimenta do reino, você aumenta a absorção da curcumina, que é a substância que melhora a inflamação, né? Que tem na cúrcuma. E em todas essas temperos que eu tô colocando aqui, porque... A absorção deles todos, né? Isso em geral. O gengibre. Ele é um analgésico anti-inflamatório, antioxidante e digestivo e melhora a memória. Porque ele melhora a circulação do nosso sangue. Ele trabalha na circulação. E é isso. Aí, se você quiser adoçar com mel, você adoça o melado, né? Não vai colocar açúcar aqui, que vai tirar toda a proposta do negócio, né? Eu tomo sem nada, porque eu acho que tem alguns temperos aqui, minha canela, algumas coisas assim. A noz moscada, elas são mais adocicadas. Eu consigo tomar sem nada. Mas se você não conseguir, o mel faz bem. Pode colocar mel, ou sei lá, você coloca o que você quiser, né? Açúcar, se você quiser. Pode tomar todos os dias, de preferência à noite. Porque ele vai te aumentar os níveis de dopamina no teu cérebro e serotonina. E ele aumenta a sensação de bem-estar, só que ele vai te acalmando. Você vai tomar aquilo quentinho no estômago e antes de dormir. Eu tomo à noite. E eu acho bem gostoso esse chá aqui. Chama Golden Milk. Vocês dão uma pesquisada, se vocês quiserem saber mais sobre isso, né? Algumas receitas na internet não colocam tantas especiarias como eu coloquei. Eu gosto de... A tradicional mesmo coloca esse monte de especiaria. Outros colocam principalmente a cúrcuma, o gengibre e a canela. Talvez o cravo e a noz moscada não. Mas eu, como eu tenho aqui em casa, eu vou colocando, né? Que você adiciona benefícios, né? Pra essa turma. Porque isso aqui, você tem que tomar... Quando eu tomo esse Golden Milk, eu acho que eu tô tomando um remédio. Uma prevenção e talvez uma melhora de algum sintoma que eu esteja sentindo. Porque como eu sei das propriedades... E isso é legal da gente saber das propriedades, do que a gente tá comendo, do que a gente tá ingerindo. Porque eu acho que até de você saber, talvez aquilo haja de uma forma melhor no teu corpo, né? Isso é uma sensação minha. Gente, o que eu tô falando aqui é tudo de orelhada, coisa que eu gosto, entendeu? Dessa linha, dessa área de uma medicina mais oriental e tudo. Mas eu não continuo utilizando a alopática que tem aqui. Se eu precisar de um antibiótico, eu vou tomar. Se eu tiver com uma dor extremamente forte, eu vou tomar um remédio, né? Graças a Deus a gente tem esse avanço da medicina pra diversas doenças que a gente pode utilizar. Mas pensando em prevenção e em primeira hipótese de alguma coisa, você poder ir pro natural. Não deu com o natural você... Dependendo do que for, né? Se é uma coisa urgente, claro. Você vai ficar ali no natural, que é uma coisa que demora mais, né? A gente tem que ter... Tem que sair tudo, né? Nas coisas. Mas como uma... Bela! Bela! Como uma prevenção, é bem... É bem legal. Bonchinho. Aí vocês veem. Até em relação aos cosméticos. Eu vou falando aí pra vocês. O que que eu tô achando dessa... Ah, deixa eu mostrar minha pele. Não sei se dá pra ver. Deixa eu virar aqui. Absorveu. Não ficou aquele óleo... Que engana, aquela coisa assim. Mas deu um brilho, tá vendo? Deu um glow na minha pele. Eu não tinha passado nada, porque eu tinha acabado de tomar banho. Tá vendo? Eu adoro óleos. Eu adoro óleos, manteiga. Coisas bem corpurosas na minha pele. Na minha mão, principalmente, que minha mão tá sempre... Como eu mexo com muita... Até o próprio macramê, de você ficar mexendo muito com barbante, ele resseca muito a tua pele, sabe? Eu gosto bastante. Então é isso, gente. Vou esquentar... Vou guardar. Vou tomar agora, não. Eu só fiz pra mostrar pra vocês, porque eu gosto de tomar à noite. Eu vou guardar na geladeira. Já tá prontinha, é só aquecer. Como eu queria mostrar pra vocês, né? Mas é bom que já fica pronto. Deixa eu guardar esse monte de coisa aqui. E... Pelo jeito, a chuva vai ficar o dia todo, vai ficar esse tempinho aí. Mas é bom pra quem trabalha com artesanato, né? Que a gente fica, às vezes, dentro de um lugar, fechado e tal. Mostra só um monte de abonimento. Você fala, ai, meu Deus, tão de abonimento. Eu tô aqui presa nesse lugar. Quando tá chover, eles falavam, pelo menos não tenho com o que fazer. Tô presa mesmo, fazer o quê? Acho que eu passei tudo. Aí, chegando na geladeira, eu falo pra vocês aí... Eu já mostrei, né, a receita. Mas eu vou... Mostrar de novo pra vocês. Deixa eu guardar essa bagunça. Lavar um pouco de louça aqui. E ir lá pra toca. Ficar lá, fazer algumas coisas, tá bom? A gente já se fala. Gente, esfriou. Tô sentada aqui fazendo a arte têxtil. Mas começou a me dar um frio, um frio. Eu fechei tudo. Não sei como que tá vendendo o sinal de internet pra aquela. Porque quando fecha tudo assim, geralmente não vem. Mas não dá pra ficar com a porta nem a janela aberta. Só uma frestinha da porta aberta. Essa porta tá emperrada. Porque se eu fechar ela de vez, eu não consigo abrir por dentro. Então, eu tenho que tomar cuidado e não fechar ela de vez. Tá muito frio. Agora, acho que vai esfriar, viu? Amanhã, então, acho que vai ficar mais frio ainda. Tá um ventinho. Sabe aquele vento de chuva que desce assim? Aquela chuva de vento. Aliás, que desce assim. Pois é, é essa mesmo. Com frio. Coloquei o palestra lá pra sala. Fechei tudo ali. Só tá a porta que vem pra trás, né? Porque se eu deixar a porta da frente aberta e essa aqui de trás, faz muita correnteza. E o que ave não pode é justamente vento e correnteza, né? Coloquei ele lá. Aí ele e os gatos. Os cachorros estão todos aqui. Tem aquela camona deles aqui no chão. Estão tudo aqui deitados. Só o buru que não deita, né? O buru tá aqui no chão. Ele que deveria ir pra um negócio quentinho, tá aí deitado. Falando em um bicho veterinária, só pode ser essa chuva, né? Que ela não veio, não entrou em contato. Também é bom esperar um pouco parar de chover, porque fica até melhor pra ela atender eles. Com essa molhaceira, essas coisas assim. É ruim, né? Vamos ver se amanhã parar de chover. Ela entra em contato. Só pode ser a chuva, porque ela tinha falado. Ou alguma emergência, né? Que ela teve. Aí depois ela veio. Mas eles estão melhores. É, o buru tá igual, né? Uma coisa lá. O cotinho também, né? Então não é nada urgente também. E a hora que ela puder, ela vem aqui. É bom até que daí, de repente, o pacotinho tá melhor, né? Ela não se estressa tanto. Porque a pacotinha, ela fica estressada, né? Ela fica estressadíssima quando manipulam ela. Eu, pra dar, vocês não sabem o sufoco que tem sido da injeção nela. Nós sozinhas. Mas tá sendo um sufoco. Eu tenho que tapear aí. Ela é esperta, né? Ela tá bem ligeira comigo. Eu tenho que dar comida. Como ela é muito esganada, ela tá comendo assim. Mas agora ela tá se ligando. Eu dou a injeção quando eu dou comida. Ela fica só olhando pra ver o que eu tenho na mão. Eu tenho que fazer tudo bem disfarçadamente. Deve deixar a seringa preparada. Tudo de um jeito, escondida dela. Quando ela vem, eu pego e só levanto a pele e aplico a injeção. Vocês estão escutando a chuva? Não é chuva, nada. Eu não me mando saber que ia chover tanto assim hoje, não. Tudo bem que ontem eu fiz tudo que eu tinha que fazer na rua, né? Ontem eu saí de Ferrari. Eu já fiz, já aproveitei e fiz tudo que eu tinha que fazer na rua. Não precisa sair, porque com essa chuva aqui, sabe o que acontece? As coisas estão todas lágras. Você não consegue atravessar as ruas direito. A queda, não sei se é porque é praia, tem muita areia nos bueiros. A água sobe muito. Quando começa muito, assim, dois dias dessa chuva aí, eu não consigo sair da minha casa ali. Atravessar. De tanto que sobe a água. Por enquanto aqui dentro não tá subindo. Se ficar forte assim. Acho que vou tomar até um cafezinho. Se não, vou até tomar um café agora. Acho que vou tomar um cafezinho. Fazer um pra mim. Tomei um chá já, eu vou tomar um cafezinho. Tá gostoso pra isso. Fique fazendo. Tô inventando umas peças. Porque, assim, o pessoal, até de eu ter utilizado, eu já usei, assim, vídeos colares de arte e texto, né? Algumas pessoas compraram de mim, que viram no vídeo. E eu tô fazendo outros, porque eu tava meio sem tempo. Aí agora eu dei uma... Acabei com as encomendas. Eu vou fazer umas peças, assim, rápido, novas, né? Pra poder tirar foto e colocar ali no Instagram. Outra coisa que eu fiz também. Eu tô sempre com essas pulseiras aqui. Não sei se vocês já viram. Ela é uma bolinha de borracha super leve, super gostosa de usar. Sabe aquela que você não sente nada na sua mão? E eu fiz essas pulseiras, né? Porque eu gosto desse tipo desse... Então, um monte de coisa não dá. Vocês viram que eu gosto de acessórios, né? E eu fiz esses colares aqui também. Eles não são japa-mala. Japa-mala, geralmente, tem 108 pontos. Eles são esses colares tipo morro, sabe? Que usa... Que tem esses tasséis pendurados. Porque, como eu comprei uma bolinha, um saco dessas bolinhas de cada cor, Eu falei, ah, eu vou fazer esses colares que ficam assim, tipo morro, sabe? Você coloca uma camiseta azul aqui e põe um colar desse branco e coloca vários. E eu vou fazer também um conjunto desses colares assim, junto com arte têxtil. Pra... Pra fazer o conjunto, né? Pra vender. Então, vou fazer... Vou abrir também essa linha aí de... De acessórios. Além de trabalhar com coisas pra... Pra decoração de casa, né? Que são essas peças todas aí de macramê e de arte têxtil que eu faço. E também vou fazer... A de acessórios. Porque era uma coisa que eu trabalhava já antes, né? Mas em pedras naturais. Agora eu vou fazer com essas bolinhas assim, primeiro que, né? Fica com um preço muito mais acessível e... E... É... Ela enfeita pra caramba, né? Essas peças. Porque... São compridonas, assim. Você coloca uma calçadinha, uma camiseta branca e um colar desse. Mas eu vou fazer um conjunto junto com uma arte têxtil, né? Combinando. E... Ah, só que eu tive essa ideia aí ontem. Eu vou fazer algumas peças, né? Mas tem que fazer as artes têxtil juntas. E como vai ser um conjunto. De um mais comprido e um mais curto, assim, né? E essas pulseirinhas também. É bem legal esse material. Faz uma borracha. É tipo uma borracha, sabe? E... Tava com ele parado aí. Falei, ah, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. Olha no verde musgo, que legal que ficou. Como é que eu tô saindo de tudo quanto é cor, né? Tem essa pulseira aqui também que eu fiz, o verde musgo. Aí eu coloquei aqui um pingente de flor de lótus. Tem uns que eu coloquei estrela do mar. Eu tô cheio de pingente. Aí eu fico fazendo. Por quê? Dá uma variada, né? Até pra ter mais coisas lá no meu Instagram. Na minha loja. Tem mais oferta. Porque às vezes a pessoa não, sei lá, não quer comprar um macramê. Alguma coisa pra casa. Acessório. Essa mulher, geralmente, sempre gosta, né? Sempre quer. Comprar, assim, né? A maioria, né? Gosta de um acessório. Algum enfeite. Alguma coisa assim. Aí eu tô fazendo isso. Aí me perguntaram ontem o valor da cabeceira da cama. Que eu tô com ela aqui. O pessoal perguntou. Por que você não falou preço? Porque eu esqueço, gente. Porque você sabe que eu sou atrapalhadora. Então, mostra que eu tava com ela aqui. Eu falei. Eu acabei a cabeceira, né? Que coloca o travesseiro aqui dentro. Desse lado, né? São duas peças iguais a essa. No meio, quando encontra as duas peças, tem essa abertura. Pra você colocar o travesseiro padrão, né? Porque esse aqui tem 70. Dá um e 40, que é a ladura da mesma quadrão. Aqui tem franja dos lados e embaixo. E me perguntaram qual que é o preço dessa cabeceira. São duas peças dessa, 400 reais, tá? Tá? Isso aqui tá na cor cru. E se a sua cama for maior também, foi que me perguntaram nos comentários. Eu faço. Eu faço também. Aí, assim, até fiz um post lá no meu Instagram. Porque às vezes a pessoa acha que macramê é só suporte de planta, né? Ah, macramê, o que que vem na cabeça? Tô longe, né? O que que vem na cabeça? Suporte de planta. Não, você pode fazer cabeceira, você pode fazer folha, você pode fazer lamparinas, assim. Capa pra vidro. Capa pra... Vaso, esses vasos você acha feio. Luminária pendente. Cúpula. Ai, gente, tem tanta coisa que você pode fazer com macramê. Caminho de mesa. Jogo americano. Coisa de cama, cabeceira de cama. Ai, tem muitas peças. Painéis. Nossa, muita, muita, muita. Diversos tipos de suporte de planta. Dá pra fazer com macramê. E às vezes as pessoas... A primeira coisa que a gente pensa, pensa em macramê e fala, suporte de planta, aqueles painéis e tal. E não, você pode ser... Nossa, muita, muita coisa dá pra fazer. Balanço. Sei lá, vou ficar a vida inteira curtindo. Falando aqui. E ontem eu fiz um post falando, assim, mostrando só as que tem no meu quarto, né? A quantidade de coisas que dá pra você fazer com macramê. E a arte e texto também, né? Ela complementa um pouco. É uma outra pegada. Uma coisa mais contemporânea, mais moderna. Mas também decora super bem. É pouca espatócia. Eu tô com essa peça aqui. Eu preciso fazer mais pra ter, né? Pra tirar foto, pra ter pronto entregue e tudo. Mas primeiro eu quero fazer esses kits das bijuterias. Porque eu quero fazer esse lançamento dessa parte, né? De acessórios de arte e texto. Junto com isso, com essa pegada. Com pulseiras e tal. E... Vou fazer em cores mais assim, né? Mais beiges, tá? Porque eu não gosto muito de cor. E também coloridão. Tem pique. Tem umas cores assim, mais... Que eu acho que eu gosto, né? Então é isso aí, gente. Tô aqui fazendo. Não sei o tamanho do vídeo. Deve estar enorme. Porque eu já falei pra caramba. Hoje eu falei, hein? O que eu não tinha pra falar ontem, hoje eu tenho. Coisa pra falar. Falei coisa pra caramba com vocês. Né? Nossa, eu já tô 11 minutos aqui falando. Eu vou encerrar porque... Eu lembro que eu falei pra caramba já hoje. Vai ficar enorme esse vídeo. Só pra variar. Mas como tá chovendo aqui, quem é do sudeste, sei lá do sul... Hoje tá bom pra assistir o vídeo. Deixa eu já encerrar pra subir logo o vídeo. Pra vocês escutarem a papiação toda hoje minha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.